Fala Cocada, tudo bom? Aqui é o Prof. Clóvis e é o seguinte, Cocada, eu tenho uma dica rápida aí pra você, pra você pegar mais velocidade, tá? Eu passei dois vídeos falando sobre a sequência desses assuntos, eu vou pedir pra você dar uma olhadinha rápida, aparece aqui na descrição os vídeos anteriores e fica ligado porque tem alguns macetes aqui na mão esquerda que a galera come bola, a galera simplesmente não conhece isso, então o que eu vou te passar agora é meio que exclusivo, fica ligado porque realmente é o pulo do gato. Olha aqui a minha mão esquerda, Cocada, olha aqui a mão esquerda, olha só. Na mão esquerda, você vai fazer o seguinte movimento, eu estou aqui na quinta casa, aliás, oitava casa, aqui ó, aqui é oito, aqui é sete, aqui, perdão, aqui é oito, aqui é sete, aqui é seis, aqui é cinco, tá bom? Então o movimento é esse, aqui, tá bom? Eu jogo todos os quatro dedos, um em cima de cada casa. Olha aqui, eu fiz isso aqui, ó, derruba os quatro dedos ao mesmo tempo, ó. É esse joguinho É essa manha Que o Chocardias não conhece Ó Derrubo os dedos e só vou levantando Derrubo e só vou levantando Derrubo todos ao mesmo tempo E só vou levantando Olha aqui, Cocado Olha aqui pra mim Isso aqui não é difícil Mas requer continuidade, ó Então, Cocado O que eu vou te pedir? Tenha um pouquinho de paciência com você mesmo Porque isso aqui às vezes demora a pessoa pegar De uma hora pra outra Faz a sequência que eu sugeri E se você quiser o meu atendimento profissional Meu acompanhamento profissional Eu tenho diversos formatos de curso que aparecem ao lado É só você entrar em contato Com o pessoal do atendimento Se gostou, dá o like E deixa a sugestão dos próximos títulos Que você quer que eu passe nas próximas aulas Tamo junto, sempre Cocada E se liga no próximo vídeo É isso aí